Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do BRB Cartão Virtual no aplicativo mudou tudo, exatamente isso lá no BRB Card mudou o aplicativo designer diferente mais leve, mais clean, agora no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa desconfortável naquele saguão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Vizio e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto bem gente o aplicativo do RB Card ficou mais clean, ficou mais top né agora você tem o cartão virtual dando maior segurança na hora das suas compras e tem mais, você pode bloquear e desbloquear o cartão a hora que você quiser todas as vezes que você for comprar você pode bloquear e pode desbloquear o cartão gerando maior segurança também pra você na hora das compras inclusive aqui no canal, no quadro segurança da informação eu peço a vocês para manter os cartões bloqueados caso não seja usado né quando for usar, desbloqueia não vai usar, bloqueia o cartão mantendo assim o cartão com segurança junto ao aplicativo e agora no BRB Card ele ficou mais clean ficou mais jovem o aplicativo né dá uma olhadinha de cara quando você acessa o aplicativo do BRB Card aparece a possibilidade de você solicitar um cartão ou se já for cliente clique em já sou cliente o design do aplicativo ficou dessa forma que vocês estão vendo aí você vai digitar então o seu CPF e a sua senha em seguida ele vai pedir se você quer, gostaria de ativar a autenticação biométrica você diz que sim, é mais rápido inclusive tá bom na aba BRB Card no meu caso aparece o Dux como cartão principal limite utilizado, limite disponível alterar limite, bem embaixo né as compras que você fez junto com o seu cartão BRB Card tá certo em seguida você tem a opção de arrastar a opção e verificar o seu cartão no caso meu, o Mastercard Black tá certo que é o Millennium Capital você pode ter até dois cartões do BRB um Visa e um Mastercard tá bom já mais duas bandeiras iguais ou seja, Mastercard, Mastercard não Visa e Master sim, tá bom na aba clicando Curta Benefícios também mudou, você vai clicar em Curta Benefícios vai mudar tudo, ficou diferente ficou o designer mais legal clicando nesse presentinho vai aparecer aí Curta Aí clicando acesse aqui curtaai.com.br e ver aí os benefícios do seu programa junto a BRB Card, tá certo clicando em pontos você tem acesso aos pontos do seu cartão por exemplo Latam Pest pra transferir os pontos do BRB Card para Latam é 10 mil pontos Smiles 8 mil pontos e Tudo Azul 10 mil pontos Cashback na fatura a partir de 3 mil pontos em mais 2.500 pontos, tá certo? clicando no aviãozinho você tá vendo aí sala VIP sala VIP BRB Visa Ducks no caso aqui aparece pra mim você possui ilimitado acesso a sala VIP do BRB VIP Club no aeroporto de Brasília e você possui ilimitado acesso a sala VIP internacional no aeroporto de Brasília acesso ilimitado a sala VIP do programa Lounge Key acesso ilimitado a sala VIP do programa ProLTPS tá certo? então seria o Ducks tudo isso pra você já o Mastercard Black Millennium Capital você possui 4 acessos a sala VIP Club no aeroporto de Brasília e você possui acesso ilimitado acesso a sala VIP internacional no aeroporto de Brasília e 3 acessos junto a sala VIP do programa Lounge Key ah agora a parte mais top né eu clico em menu vai aparecer o que? o meu cartão Black Millennium Capital e o cartão virtual eu clico em cartão virtual eu tenho a possibilidade de alterar o limite aumentar o limite e desbloquear o cartão e bloquear o cartão definir novo limite tudo aqui no aplicativo do BRB Card mas se eu quiser ver o meu cartão Ducks também virtual eu vou então arrastar de novo e vou clicar em menu em menu eu tenho a possibilidade de aumentar o limite aviso de viagem contestação de compras trocado de produto se eu quiser dar um downgrade por exemplo para o meu cartão Visa Infinity Millennium Capital ou quero reduzir o meu cartão para um Platinum ou para um Gold ou para um Internacional eu posso trocar de produto clicando na aba trocar produto solicitar a segunda via do meu cartão Visa Ducks ou do Mastercard Black Millennium Capital adesão ao pacote de SMS que será cobrado R$3,00 por fatura adesão a fatura digital débito em conta parcelamento dia de vencimento eu posso alterar solicitar cartão adicional adesão a seguros eu posso escolher o seguro presta mista ou protege mais tá certo? tem um custo aí para cada seguro e pronto gerar o meu cartão virtual do Ducks eu posso alterar o limite desbloquear o cartão virtual definir novo limite prontinho aqui o meu cartão virtual com maior segurança para vocês junto a BRB Card clicar em faturas eu posso gerar a fatura em PDF ou gerar o boleto e pagar a minha conta aqui junto a BRB Card junto ao novo aplicativo BRB Card lembrando que para quem é cliente Ducks tem um aplicativo exclusivo para este cartão no entanto no aplicativo do Ducks ainda não está aparecendo o cartão virtual eles devem estar atualizando e logo mais vai entrar aí o cartão virtual inclusive para o Ducks no próprio aplicativo do Ducks como eu tenho Mastercard Black e tenho Visa Ducks eu uso o aplicativo da BRB Card mesmo igual estou mostrando para vocês do Ducks raramente eu não uso mas tem a possibilidade de você ter aí os dois aplicativos o BRB Card normal que eu mostrei para vocês e o BRB Visa Ducks que é um aplicativo exclusivo do Ducks caso vocês queiram ver conforme estou mostrando para vocês ele mostra aumentar limite aviso de viagem contestação de compra troca de produto solicitar segunda via adesão SME adesão a fatura digital débito automático parcelamento dia de vencimento cartão adicional e adesão ao seguro vocês observam que o cartão virtual aqui para o Ducks não aparece neste momento tá certo? então na data que eu estou gravando o vídeo o Ducks não apareceu ainda o cartão virtual mas junto a BRB Card já aparece o cartão virtual do Mastercard Black que é o meu caso e o Visa Infinity Ducks de metal que é o meu caso no de vocês pelo Android alguns membros estão olhando aí o iPhone não estão conseguindo acessar essa versão então para quem tem a versão Android verifica aí se para vocês já aparecem o cartão Platinum Gold Internacional todos os cartões da BRB terão a opção do cartão virtual dando maior segurança para todos nós tá certo? novidade chegando no BRB aqui no canal cartões de crédito vamos para os abraços então José Robs um grande abraço José Augusto Franco um grande abraço Misael Brian um grande abraço José Augusto Franco mais uma vez obrigado pelas palavras que você me deu aí da live que nós fizemos pagar anuidade para quê do seu cartão de crédito né? e o José Augusto Franco mandou uma mensagem para mim fiquei muito feliz Leandro parabéns pela sua atitude e pelo seu autocontrole com essas pessoas Fariseus foi o melhor que Deus lhe abençoe sempre com tudo o que há de bom e melhor em nome do Senhor Jesus brigadão mais uma vez eu te agradeço de coração te dei um joinha aí e te dei um like aí para você também junto a essa mensagem de nossa live você ainda paga anuidade do seu cartão de crédito novidades né? então brigadão aí pelas mensagens que eu venho recebendo agradecendo pelo carinho de todos vocês mais uma vez tá bom? brigadão a todos vocês fiquem todos com Deus fui até o próximo vídeo tchau